Muito bem pessoal, nesta manhã de sexta-feira, antevéspera de Natal, você já sabe, Natal, Papai Noel, presente, coisas boas. Estamos aqui na Agência dos Correios com a presença da gerente, a Elna Coutinho. Ela fala pra gente desse evento que o Correio faz já anualmente, que é o Adote a Minha Carta. Como foi esse ano? Como foi a presença das pessoas participando desse evento? Júnior, o projeto do Papai Noel dos Correios já acontece há cerca de 28 anos em todo o Brasil. Então, todas as cidades do Brasil que têm interesse em participar têm essa campanha do Papai Noel. O que acontece? Aqui em Limoeiro é a primeira vez que essa campanha vem nesse formato, pra cá. Era um desejo pessoal meu de quando viesse pra Limoeiro trazer esse projeto pra cá, né? E fazer a felicidade das crianças como a gente tá vendo aqui hoje. Nesse dia. Faz parte da vertente social dos Correios, é um dos programas da vertente social, né? Que é o acolhimento às crianças nessa época de Natal, trazer um pouco de alegria. Aqui em Limoeiro particularmente, eu gostei muito do resultado. Todas as cartas foram adotadas, né? Os padrinhos trouxeram os presentes, faltam pouquíssimos trazer. Mas a maioria foi entregue a parte grande ontem. Hoje nós estamos entregando mais duas escolas. Então, foi um sucesso em Limoeiro, graças a Deus. Aqui em Limoeiro, foram quantas? Quantas cartas adotadas? Tem um número? Foram 350 cartas expostas e adotadas, né? Então, eu considero que foi um sucesso pelo volume de cartas que foram adotadas pra ser o primeiro ano. Coisa boa. Aqui agora, vocês estão atendendo, aqui na sede dos Correios, estão atendendo quantas comunidades, quantas escolas? Hoje nós estamos entregando a duas escolas. Ontem, entregamos uma escola em Pitombeira. Tá certo. Ano que vem tem mais? Se Deus quiser, contamos com o apoio novamente da população limoarense e do comércio que nos ajudou muito, de todos os voluntários que me ajudaram muito nessa empreitada aí, que pra mim foi uma coisa nova, mas deu certo graças aos voluntários, né? Que me ajudaram todo esse processo. Ok, muito obrigado pelas suas informações. E você sabe, a Agência dos Correios... Das 8 às 16 horas. Das 8 às 16 horas. Trazendo informações pra vocês, Juno Silva, do É Notícia.